O PIB, Produto Interno Bruto de Minas Gerais, referente ao ano de 2021, aumentou 5,1% no comparativo com 2020, resultado superior ao brasileiro, que teve crescimento de 4,6% no mesmo período. A estimativa preliminar do PIB do Estado para o ano passado totalizou 805,5 bilhões de reais. Os setores que mais contribuíram para o aumento foram indústria e serviços. Os dados são da Fundação João Pinheiro, responsável pelo cálculo oficial da soma dos bens e serviços produzidos no Estado. Segundo o pesquisador da Fundação, Tiago Almeida, o desempenho do PIB 2021 demonstrou forte recuperação em relação ao ano anterior, especialmente levando-se em conta a pandemia da Covid-19, que impactou a atividade produtiva no Estado. Como é que a gente pode entender esse resultado? A nossa indústria extrativa cresceu 15%, a indústria de transformação aqui em Minas cresceu 9,4%, e aí a gente observa uma recuperação da cadeia metal-mecânica. Construção civil também, apresentando bons resultados, cresceu 12% aqui em Minas Gerais, e esse resultado é corroborado pela evolução favorável no quantitativo de pessoal ocupado, tanto aquele mensurado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, quanto pelo Caged, quanto pelos insumos, a fabricação de insumos típicos da cadeia. Então, com isso, a gente entende o resultado da construção civil. E a gente percebe também a recuperação do setor de serviços, que cresceu 4,1%, o comércio cresceu 5,5%, a gente observa também um crescimento do setor de transportes, o setor de outros serviços cresceu 7,1%. Da Agência Minas, Sônia Nery.